Podemos ir então? Sim! Um, dois, três e... Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante pessoal, porque vai ser o dia que a gente vai descobrir se o neném da tia Dani é menina ou é menino. O que vocês acham que é, hein? Eu vou deixar aqui os comentários abertos, porque eu quero ver quem vai acertar antes do tempo do vídeo, hein? Mas eu quero saber também quem aqui de casa vai acertar se é menino ou é menina. Vem comigo pessoal, vamos ver quem acha que é o quê? Tio Aldo! Que blusa bonita, hein? Não quer dizer que você vai ser papai de novo. Um, dois, três, hein? É muita criança. Posso pedir música? Mas espera aí, Tio Aldo, a gente quer saber se você acha que é menino ou é menina. Eu acho... Eu acho que é menina. Menina, pessoal, olha só o que a gente tem aqui pra quem acha que é menina. A gente vai colocar aqui na pessoa, ok? Pode colocar o seu broche, Tio Aldo. Eu acho que é menina. Você acha que é o quê, João? Menina. Menina! Gente, todo mundo tá achando que é menina nessa festa. Meu Deus, João, calma aí que alguém vai colocar em você. Sofia, 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 o que você acha que é? Eu acho que é menina. Menina! Um lacinho pra Sofia, pessoal. Deixa eu ver sua blusa, Sofia. Gente, a Sofia foi promovida irmã mais velha. Deixa eu ver você, João. A irmã mais velha também. É isso, todo mundo promovido irmão mais velha. E a gente tem vários convidados aqui. Sofia Macedo, você acha que é o quê? Menina! Isabela! Menina! Menina também, gente. Tem um monte de pessoas aqui. Eu vou querer saber. Oi, vovó Nívia! Oi! Você acha que é menino ou é menina? Menino! Menino, gente. Então a vovó Nívia vai botar... Segura aqui, produção. Um bigode. Cerrado na Nívia. Vovó João, o que você acha que é? Menino. Menino, gente. O vovó João acha que é um menino. Muito bem. Eu amo. Vamos ver mais quem tá aqui. Vovó Marisete! Oi! Você acha que é menino ou menina? É menino. Gente, olha, agora tá aumentando o time dos meninos. Eles colocaram aqui na vovó. Vovó Cristina. Eu acho que é menina. Menina, gente. A vovó... Cristina acha que é menina. Vovó Sugenei. Menina. Menina? É. Gente, o vovó, olha, é do time das meninas também. Tia Rafa! Tia Rafa, vem o pessoal. O que você acha que é? O meu ursinho vai falar qual que ele acha. O que é que foi, Sofia? O ursinho vai falar qual que é. Qual que é? E o ursinho também. Qual que é? O ursinho quer falar. Eu acho que é menina. Menina, o ursinho é do time das meninas. Tia Rafa? Eu também sou do time das meninas, pessoal. Eu também acho que é menina. E você, tia Tiara? Eu acho que é meninão. Bem grandão. É. Gente, então tá bom. Vamos então pra festa pra gente descobrir? Vamos. Vamos. Vamos, pessoal. Vamos. 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 Então, chegou a hora, pessoal. Você tá ansiosa, Sofia? Conta pro pessoal. Vamos. 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 Será que é do time das meninas? Será que é do time das meninas? 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 Pessoal, ó. Não sei. Vamos descobrir, então? Será que tá no bolo? Será que tá no bolo? Não. Ô, tia Dani, eu fiquei sabendo que o seu rei deixou uma caixinha. Aonde? Pera aí que eu vou buscar. Isso. O neném te mandou uma mensagem. Gente, olha uma carta de verdade. Vem, João. Vejo da mamãe ali. Gente, o que será que ele mandou? Papai, mamãe. Ainda não cheguei. Mas já sou muito feliz que sei que tenho pais e irmãos maravilhosos que já aguardam ansiosamente a minha chegada. Hoje é um dia muito especial, pois descobriremos se eu sou menina ou menino. Preparei uma surpresa. Gostaria que as crianças estourarem o balão gigante. Será que o confete cairá rosa ou azul? Será que aquele balão ali... Eu vou pegar o chefe de água e espada. Sim, gente, todo mundo no pula-pula, então eu quero que descobri. Gente, será que são as crianças que vão descobrir o que é? Minina, menina, menina, menina! Será que é menino ou menino? Minino, menino... Ai, ai, ai! Minina, menina... Todo mundo pula-pula! Ué, não é? Ué, não é? Oh, papô, não é, não é, gente Tia Dani, eu acho que tem uma cartinha ali dentro Dentro? Olha, a Bela achou Bela, você achou outra carta Não é possível que esse bebê já está aprontando Lê aí, papai Esse é meu primeiro presente para os meus irmãos Acho que eles ficaram felizes com as balas, né? Mas para descobrir se eu sou menino ou menina Vou pedir para o papai e a mamãe cortarem o bolo Hum, será que agora vamos saber pelo bolo? Então deve estar no bolo Pirulito Você já ganhou muito pirulito Gente, então corre para o bolo Sofia e João Vamos cortar o bolo Gente, está aqui dentro Aqui dentro Depois, pode Vamos cortar o bolo Vamos Ai, gente, estou ansiosa Sofia, você está Você acha que é menino ou menino, gente? Menina, Sofia Gente, eu não sei mesmo Eu não tenho ideia do que é Vamos ver Vem, João Vem, João Vamos cortar Vamos Um Dois Três Três E os meus filhos aí, pessoal E os meus filhos 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 O bolo vai ser desagradável Sofia, vai lá para você ver Fica aqui olhando João, fica aqui olhando para ver se vai ser bom ou igual Agora vai, hein Cadê o prato? Não precisa de prato não Vai na mão do papai Eu não vou Dois Três E... Tá bom Tá bom Que cor é esse bolo, Sofia? Amarelo Gente, não era o bolo não, gente Parece que é gostoso, hein Mas eu acho que tem uma surpresa debaixo do bolo Debaixo? Não é verdade que tá embaixo? Gente, é verdade Tem outra carta Ai, gente, tô muito ansiosa Não é possível Esse bebê tá apontando É o que, Sofia? É o que, Sofia? O bebê tá apontando Sofia, ele tá apontando demais com a gente Mas eu acho que agora vai sim, pessoal Porque não é possível Sim Eu gosto de fazer surpresa Mas é porque eu quero saber Ah, eu quero que essa revelação seja muito... Gente, eu tô até nervosa Não é possível É, e por isso eu gostaria que a descoberta fosse feita pela Sofia e pelo João Eles têm uma barriga dourada Que deverá ser estourada E assim vocês vão descobrir se é menino ou menina Menino ou menino? Menina ou menina? Eu tô falando menina, menina, menina É menino ou menino? Então, perigo Menina ou menina? É menino? É, tá bom É o que, Sofia? Eu também não sei Seu irmão tá apontando Mas a gente tem que descobrir aqui O que que tem A gente tem que descobrir A gente tem que descobrir, pessoal O que que tem uma barriga dourada aqui Vamos descobrir? Vamos descobrir É o bolo Não, o bolo não tem barriga dourada Ah, os ursinhos Que? Os ursinhos Os ursinhos têm uma barriga dourada mesmo É verdade, olha aqui Quem adicionou? Será, então? Será que tá na barriga do urso? Vamos descobrir? Ai, gente, eu tô muito ansiosa Papai, você tá ansiosa? Eu tô Eu acho que agora Podemos ir, então? Sim Um, dois, três e... Vai lá! Um, dois, três e... Vamos! Vamos, dois, três e... Vamos, dois, três e... Vamos, dois, três e... Meninos Gente, o menino Gente, o menino Mas o menino Zupira! Você tá feliz? Você tá feliz? Tá feliz, João? Gente, eles nem acreditados Gente, eles nem acreditados Ah, a Vavô acertou! Quem mais acertou? Vavô Maricete, você também acertou Vavô Cristina, você errou Vavô Cristina Aldinho Aldinho, galera Mais um membro pro canal aí, ó Aldinho chegou Tchau, tchau!